Fala galera, beleza? Aqui é o Casey. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí a continuação aqui da nossa série de Car Mechanic Simulator Mobile. Então antes de mais nada, quem puder aí deixar seu like, curtir, comentar o vídeo, quem puder compartilhar, eu agradeço de verdade, beleza galera? Não custa nada, ajuda demais o engajamento do canal. E galera, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos clicar em serviços e ver aqui o serviço que tem. Tem um Sakura Ventus aqui, esses nomes desses carros aqui, acho que o pessoal dá uma bela, enfim, exagerada na hora de colocar o nome do carro. Vamos lá, continuando aqui. Descrição de serviço, teste o carro na pista, verifique o motor, verifique o chassi. Conserte as peças na condição de 50%. Vamos aceitar o serviço e vamos ao trabalho. Vamos começar então fazendo aqui a pista de testes pra ver quais são os problemas do carro, na verdade, porque não tem nada especificado, né galera? Então vamos ver aqui. Beleza? Tamo aqui galera, na pista de teste, vamos iniciar. Aceleração, zigue-zague, teste de suspensão e frenagem. Teste padrão, né galera? Teste padrão. Galera, eu vou fazer um, falando em teste, não que tenha a ver com o jogo diretamente, mas tem também. Eu vou fazer o teste do áudio do jogo, de gravar essa gameplay com o áudio do jogo ativo. Qualquer coisa galera, se eu sentir que tá atrapalhando muito, que o áudio do jogo tava bem desproporcional ao áudio da minha voz, eu vou começar a gravar o jogo sem gravar o áudio, né? Vou, tipo, no caso, desativar o áudio do jogo e ver como é que fica. Galera, depois eu coloco uma música aleatória qualquer aí no gameplay, que realmente não dá pra baixar, né? Não tem volume ou é com... Ai... Ou é com o volume e na altura que tá. Ou totalmente sem volume. Então, vamos ver o que dá pra fazer. Dessa vez o tutorial não apareceu aqui, graças a Deus, dizendo pra gente que a gente tem que frear aqui, né? Capelo, paramos o carro. Beleza, terminamos aqui o teste. Calma que tava carregando, né? Vamos lá. Ei, eu sou o Carlos, parece que você... que este carro precisa das suas rodas consertadas. Deixe-me mostrar como fazer isso, beleza? Vamos ver aqui como é que conserta as rodas, consertar as rodas do carro. Vamos lá. Tem uma delas, né? Uma das rodas, na verdade, não são todas. É uma apenas estabilificada. Tá em 57% aqui do estado. Então a gente clica nela. Beleza. Beleza, galera. Voltei aqui. Realmente tinha bugado. Colocar um tutorial pra bugar o jogo é melhor não ter um tutorial. Tá, vamos lá, né? Tirando aqui a roda. Tá. Você removeu a roda quebrada, agora precisamos tirar o pneu do ar. Tranquilo, quando o indicador passa na barriga, a gente clica na tela e já era. Temos todas as peças novas. Agora é hora de colocar a roda de volta no lugar. Vamos ter que alinhar aqui, né, galera? Vamos alinhando aqui. Vamos colocar aqui no lugar. Roda reparada. Bora fazer aqui o pino. Prontinho. Todas as rodas estão 100% aqui. Conseguimos reparar. Impressionante. Rodas fixas. Agora, a parte divertida. Afinar. Você pode escolher qualquer configuração de aro e pneu, até mesmo alterar a cor do aro. Afinação das rodas. Vou clicar aqui em pneu. Ah, eu vou colocar qualquer uma, mas vou colocar essas aqui que dá só pra ver o vídeo. Vou ver o vídeo aqui e já volto, galera. Beleza, galera. Voltei aqui. Bom, a roda tá... A roda tá no lugar. O aro parece que tá inteiro. Então, não vou nem mexer em mais nada aqui. Vou consertar a carroceria. Que realmente a carroceria do carro tá só o bagacho. Vamos lá. Vamos pra mentir. Caramba. O cara fez pro carro dele. Tá, agora que está inteiro A lataria aqui Está lixado Vamos apenas pintar aqui Beleza, carro está novo E agora vem a parte Do que tem que ser feito Temos cabo de ignição Filtro de combustível Cárter Grampo de feixe de molas Vamos lá, cabo de ignição Filtro de combustível Eu consegui comprar tudo por aqui rapidamente Mas acredito que eu vou gastar Além do dinheiro, ainda vou gastar as moedas E aí eu não quero isso Então eu vou lá na loja Cabo de ignição Filtro de combustível Vou olhar ali para ver se dava para usar alguma peça Recondicionada Tenho que ver se consigo vender na verdade Mas vamos lá Cabo de ignição 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 Tá Acho que eu comprei Filtro de combustível Carter E grampo Carter Grampo de mola Carter 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 E agora Grampo de mola Acho que isso é que Grampo do peixe de mola Beleza Acho que já está tudo comprado direitinho Mexer então no carro Vamos abrir aqui o motor Localizar as peças aqui que estão detonadas Primeiro eu vou juntar as peças Olha uma está aqui né Meu Deus Eles vão montar Tranquilo E já vão montar a nova Beleza Beleza Agora que dá preenche Desmontar Deixa eu retirar aqui Cheguei a pensar que essa peça aqui Cabo de ignição Que fosse interligada com essa outra Que também está danificada Cheguei a imaginar isso Olha o filtro de combustível Mas não era o caso Colocar aqui o filtro de combustível novo Parece que aqui Aqui embaixo Tem que desmontar a peça aqui Tá Vamos botar aqui agora Carter Carter O que a gente comprou Certinho Parafusadinho E está pronto galera Prontinho Vamos só entregar A forma de entregar É a padrão nossa Aqui Então eu vou assistir um vídeo E além de eu entregar De imediato Ainda aumenta 10% Do valor Beleza galera Ganhamos aí Um lucro de 9.500 Com essa Com essa brincadeira Aqui com esse conserto Bom Está pedindo para avaliar de novo Eu vou avaliar só para ganhar esses mil Beleza Eu ganhei uns mil Só que eu já tinha avaliado Mas vai ser assim todo vídeo E foi isso galera Deixa eu só ver se tem mais algum Carro que eu possa consertar Aqui Se tiver eu já vou consertar Porque realmente Está dizendo que não há novos serviços Novos serviços em 23 horas 59 minutos O que é uma pena É uma pena Porque realmente eu gostaria muito de continuar Né Deixa eu só ver uma coisa aqui Tem esse mapa aqui E aqui eu tenho os consertos De carro de celeiro Eu vou fazer um aqui Deixa eu ver Qual que está mais Vou colocar nesse daqui Um pouquinho mais atrativo Então eu tenho 35% No Deton Imersa No Halt Bar Swing E tenho apenas 28% No Miracle Shikara Tudo bem Esse Miracle Shikara A gente já consertou ele Vamos comprar aqui E vamos ver O que vai sair Out Bar Swing Acho que a gente também Já consertou um desse Não tenho certeza Mas beleza Vamos lá reparar Vamos reparar ele aqui Vamos começar lavando ele Ele está bem sujo Né galera Bem sujo Vamos lavadinho aqui nele Tá Vamos consertar A carroceria dele agora Já ganhamos aqui um Um ativetum Um prêmio aqui Pelo nosso trabalho Dez moedinha de ouro A casa agradece Olha Para falar a verdade A roda está bem danificada Né galera Deixa eu só ver se aqui Não há ser feito Com certeza Com certeza a propaganda Não é o que eu preciso Tá Catalizador Freio servo Tubo de escapamento Por enquanto é isso E não tem nada Não dá para ser descoberto Sendo assim Eu vou tentar Eu vou tentar Da seguinte maneira Primeiro eu vou pintar o carro Vou pintar o detalhe azul Beleza Agora eu não sei Eu vou tentar consertar a roda Hummm Deu para ver Que as rodas realmente Estão Totalmente danificadas Deixa eu ver aqui Tá De graça Eu vou substituir todas De uma vez Tá Consertamos a roda do carro Está inteirinho Agora só precisamos mesmo Comprar aqui As peças Né Ele tem Ele tem um mínimo aceitável Aqui não tem Né Também não tem problema A gente sempre compra As peças todas novas Catalizador Freio servo Tubo de escapamento Vamos lá Catalizador comprado Vamos comprar o freio servo E agora o tubo de escapamento Tubo de escapamento Contrado Nós vamos fazer aqui O reparo do carro Tá Vamos começar aqui Com o mais óbvio Justamente a partir Do descapamento O descapamento O descapamento Aqui Que ele está na cara Já aqui Catalizador Vamos colocar o freio servo E o freio servo Que é logo aqui na frente Acho que foi uma das primeiras coisas Que a gente consertou Nesse jogo Então Tiramos aqui o freio servo Vamos instalar o loot Totalmente novo Agora a gente vai vender O carro Que a gente consertou Vou vender aqui Também usando O vídeo Tá aqui Comissão Valor Mais 10% Vai dar 19.994 dólares Vamos vender Beleza Conseguimos aqui Vendemos Com um lucro De 19.994 dólares O que é ótimo Nós temos 104.000 dólares Deixa eu só ver se dá Para aprimorar O nosso nível de ferramentas Quanto que custa? Custa 50.000 O nível 3 Eu sei que em breve Teremos Necessidade Do nível 4 Mas eu não vou ter dinheiro Agora Para comprar o nível 4 Custa 100.000 E eu só tenho 64 Aí apertou um pouco Bom Vou fazer mais um carro Aqui galera Vamos abrir aqui no mapa Fazer mais um carro Porque realmente Eu gosto desse jogo Não sei se deu para perceber Mas eu gosto muito Desse jogo Vamos acelerar O mais simplesinho Ali no campo É A parte que eu não gosto Desse jogo É A quantidade De propagandas Gratuitas Que aparecem Simplesmente Para fixar As paciências Não mesmo É Nenhuma novidade Nenhum carro realmente novo Vamos comprar aqui Deaton Imersa Deaton Imersa Vamos lá Vamos reparar aí Vamos começar lavando ele Também está muito sujo Meu Deus Ele está tão sujo Que se confunde A sujeira dele Se confunde Em meio A ferrugem Que está Tão sujo Que ele está Que ele está Que ele está na via de chuva, tem condições né, e olha, o carro tá judiado quando você pega um carro que só tem problema de lataria, é até tranquilo mas quando você pega um carro que você tem que limpar, fazer a limpeza dele também, além do serviço de funilaria do carro, aí dá um desanimizinho se eu ta só ficar aqui com certeza o vídeo já ta gigante tá, vou pintar o carro agora deixa eu ver, tem que ver aqui a questão agora da roda agora vou ter que consertar vou ter que consertar as rodas aqui, nossa, 9% vou tirar aqui os parafusos da roda tá, vou conseguir o carro também vou ficar aqui a minha peitinha E, de repente, uma roda de 9% de condições está zerada. O problema é que eu acho que esse carro em si vai acabar gastando muito no reparo do carro né, eu não sei se o nosso lucro vai existir realmente para o meu upgrade. Vamos alinhar aqui direitinho, desconcerto aqui que é justamente o último porque o vídeo está grande, mas também justamente é o concerto que mais está demorando né. Tenho que fazer umas 4 rodas, 9% galera, 9% é brincadeira. Olha, esse aqui está 13%. Tenho que ver direitinho se eu tenho todo acesso a essas informações todas antes de comprar, porque realmente você acaba gastando tanto no carro que você não sabe se vale a pena o reparo para vender. Você vai conseguir fazer lucro com o carro, na verdade. Tenho que ver como é que eu vou… Bom, agora que eu reparo exatamente aqui o aro do pneu. Pronto, só 1%. Rodas estão novinas. Beleza. Então agora vou mostrar a parte do veículo em cima. Barra estabilizadora traseira, a gente vai precisar de duas. Um alternador. Tampa do cubo da roda. Barra estabilizadora traseira, acho que é essa. Esses duas. Alternador. Carinho alternador, hein? Para o outro. Tampa do cubo da roda. Tampa do cubo da roda. Tranquilo. Compramos todas as peças e vamos realizar aqui o reparo. Compramos todas as peças. Compramos todas as peças. Compramos todas as peças. Olha, você tem que conseguir tirar. Compramos todas as peças. Tá perdido o alternador, né? O alternador tava em 1%. Pensa. O que é isso aí? Deixa eu estar cedo, né? Deixa eu botar aqui e ver. os olhos vão ver o que é a gente vai ver e a gente vai ver com um outro lado eu vou ver ahhh 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 Ah, deu pra ver o meu top log lá, né? Não, não sabe não, velho. Aqui, ó. Meu Deus, é bem no cantinho aqui, galera. Beleza, pegar aqui, colocar a nova. Agora aqui, o celular também tem uma delas. Pronto. Trinta e seis por cento. Tá. Tá mostrando mais alguma coisa verificada e eu acho que é essa parte aqui, tá bom? Trinta e três por cento. Só tinha pedido um, então só tava esse danificado mesmo, já tá pronto pra gente vender. Vamos vender o veículo. Infelizmente, vamos lá vender com esses dez por centinho a mais aí, porque faz falta, né? Já volto. Beleza, galera. Conseguimos aqui. Fizemos um dinheirinho. Até os cem mil, né? Até conseguimos os cem mil ainda vai demorar. Mas é isso. Esse vídeo tá muito grande. Vou ficando por aqui, beleza? Talvez no próximo vídeo, eu vou jogar um pouco offline aqui e aí no próximo vídeo eu já trago, já com cem mil que é o suficiente pra gente comprar o nosso próximo kit de ferramentas aqui. Beleza, galera? Um forte abraço e fiquem bem.